A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 7 versículo 7 a 12 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, pedi e vos será dado, procurai e achareis, batei e a porta vos será aberta, pois todo aquele que pede recebe, quem procura encontra e a quem bate a porta será aberta. Quem de vós dá ao filho uma pedra quando ele pede um pão? Ou lhe dá uma cobra quando ele pede um peixe? Ora, se vós que sois maus sabeis dar coisas boas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Tudo quanto quereis que os outros os façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. O ponto de partida para a nossa vivência nesta terra é a imensidão, a eternidade do amor com que Deus nos ama. Deus nos dá tudo o que existe de bom. Deus pensou em nós. Não somos obras do acaso, mas nós somos pensados, amados, desejados por Deus. Duas consequências. Que nós também façamos o mesmo com os outros. É essa chamada regra de ouro. Tudo o que queremos que os outros nos façam, façamos aos outros. Segunda consequência. Oração. É o início do texto do Evangelho que nós ouvimos agora mesmo. Liberdade para pedir, insistir, bater a porta, suplicar. Porque o amor que Deus tem por nós nos conhece, nos dá esse acesso, nos dá a possibilidade de uma imensa liberdade diante dEle. Eu identifico neste Evangelho um convite à verdadeira intimidade, adequada intimidade com Deus. Eu quero pedir a Deus que nós todos cresçamos nessa liberdade diante do Senhor. Como uma criança que pede, tenha certeza de receber. Se nós não pedimos nada de mal, tenhamos a certeza de que Ele nos toca e nos recebe com a nossa oração. É palavra de vida eterna. É a verdadeira intimidade com Deus.